Olá, fique com os destaques de domingo. Equipe da UFJF integra a rede de nanotecnologia contemplada com 2 bilhões para pesquisas. Parte do recurso será destinado ao laboratório da faculdade de farmácia, que integra a rede. Um dos projetos do grupo é voltado para o tratamento do câncer de mama. Tchujibora registra 992 crimes cibernéticos em 2022. A maioria é de estelionato e invasão de dispositivos. Especialistas indicam que educação digital é a melhor forma de privilégio golpes. O estádio municipal radialista Mar Helena receberá pela primeira vez uma partida de futebol americano. Neste domingo, às 10 horas, com entrada gratuita. O JF Imperadores decide o título do Gerais Ball contra o Cruzeiro. Na cultura, pesquisadores, professores e escritores buscam resgatar e dar visibilidade a textos indígenas, escritos com nativos. Livros didáticos escolares, em geral, ainda adotam interpretações de terceiros. Confira também um guia de eventos para aproveitar dois ou mesmo desacompanhado o Dia dos Namorados em Juiz de Fora. Para mais informações, acesse nosso Destaque.